O deputado do PV de São Paulo, Roberto Lucena. Senhora Presidente, deputada Janete Capiberib, senhoras e senhores parlamentares, em 2012 a sociedade brasileira comemora oito décadas desde que as brasileiras conquistaram o direito de votar, um importante marco na luta pela conquista da plena cidadania. Eu quero comemorar este fato, ainda que reconheça ser necessário ampliar a participação das mulheres na política e em outros importantes setores da sociedade, em benefício da família brasileira. Na Constituinte de 88, a mobilização das mulheres em todo o Brasil permitiu importantes conquistas em relação à dignidade na vida cotidiana, ao direito à educação, à saúde, à segurança, à violência, à vivência familiar sem traumas, à não violência, à paz nas relações internacionais. Todos estes temas integram o documento Carta das Mulheres, entregue aos constituintes em 1987. Apesar de avanços recentes, como a eleição da presidente Dilma Rousseff e da deputada Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo, como primeira mulher a integrar a mesa diretora da Câmara, atualmente dos 513 deputados em exercício, apenas 46 são mulheres, sendo nove da bancada evangélica, composta pelas ilustres deputadas Antônia Lúcia, Andréa Zito, Benedita da Silva, Bruna Furlan, Dona Iris de Araújo, Fátima Pelais, Lauriette, Lilian Sá e Sueli Vidigal. A bancada evangélica tem defendido importantes temas em relação à família e à mulher. Nas últimas semanas, defendi importantes questões que dizem respeito à mulher, entre elas, cito, o fim do uso de algemas em presidiárias durante o parto, prática que viola direitos fundamentais garantidos pela Constituição, pois algemar mulheres durante o parto constitui um caso de tortura e tal prática enseja a responsabilização jurídica internacional do país. Outra discussão fundamental diz respeito à proteção à gestante. Nesse sentido, defendo a aprovação da medida provisória 557, que estabelece um sistema nacional de cadastro, vigilância e acompanhamento das gestantes e das puérperas, cuja intenção é prevenir os problemas de saúde e a mortalidade de mães e filhos, acompanhando as mulheres nos períodos pré e pós-natal, beneficiando as famílias brasileiras e a sociedade brasileira como um todo. Trata-se de uma ideia simples e até elementar, que irá beneficiar um grande número de mulheres e suas famílias. Na Câmara dos Deputados, dos cerca de 15 mil servidores, secretariado parlamentar, cargos de natureza especial e quadro efetivo, 7 mil são mulheres. Isto, sem contar o número de terceirizadas que diariamente trabalham nesta casa. As mulheres cumprem o importante papel de eixo da família e da sociedade. A Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa e por trás da tarefa de edificação do seu lar, está a edificação de toda a sociedade. Elas são metade da população mundial, mas são as mães da outra metade. Neste dia internacional das mulheres, eu peço apenas um minuto para concluir, eu homenageio todas as mulheres desta casa e de todo o Brasil, das quais a força, a dedicação e o amor são exemplos para todos nós. E na sua pessoa, deputada Janete Capiberib, na nossa atuante bancada feminina, aqui na Câmara dos Deputados, eu quero unir-me àqueles que já ocuparam essa tribuna para comemorar, para celebrar o Dia Internacional da Mulher. Era o que eu tinha a dizer, que Deus abençoe as mulheres, que Deus abençoe o Brasil. Muito obrigado.